E você sabe que nessa época praia, piscina, o seu corpo é o seu cartão de visitas. Então, pra começar a se cuidar, se você deixou pra última hora, se você vai fazer ainda uma viagem, não quer chegar feia na praia, não quer colocar aquele biquíni que vai deixar a gordurinha localizada aparecendo, então pode começar a se cuidar agora, porque o Estetic Line preparou uma programação especial de férias. E o pessoal que tem feito, gente, tem um resultado muito rápido. E você tem aqui tudo agregado, uma combinação de tratamento pra gordura localizada, celulite, flacidez, tem 8 modalidades, hoje são mais modalidades ainda, né, Ana? Tem o axé que o pessoal tem adorado, ginásticas gostosas pra você começar a se cuidar e também adquirir um condicionamento físico em toda essa aparelhagem que é moderna. Eles têm equipamentos bárbaros pra você começar a se cuidar. E pra tudo isso, uma programação especial, gente. A programação de férias do Estetic Line tem 15 tratamentos pra combater gordura localizada, celulite, flacidez e com resultados rápidos. Eles têm aqui um tratamento especial que é o Green Mood, revolucionário. Venha conhecer, tenho certeza que você vai adorar e vai se sentir muito melhor. E nessa programação de férias, nesses 15 tratamentos, com massagem modeladora estética, com denagem linfática, com o Green Mood que eu já falei, é bom reforçar mais uma vez, a programação especialíssima por dois pagamentos de R$ 99,00. Agora, o que é melhor, se você ligar agora aqui pro Estetic Line no 5308230 e se inscrever pra essa programação especial de férias, você vai ganhar ainda dois meses de ginástica com várias modalidades, inclusive o axé e também mais dois meses de musculação em toda essa aparelhagem aqui. É ou não é um presentão de férias pra você? E eu tenho certeza que você chegando aqui, conversando com as pessoas, você vai se entusiasmar. E tem coisa melhor do que você sentir um resultado rápido? Não perca mais tempo, hein? O negócio é começar a se cuidar e se sentir muito melhor. O telefone do Estetic Line pra você ligar agora é o 5308230, a programação de férias, duas parcelinhas de R$ 99,00. E se você ligar e se inscrever pra essa programação de férias, vai ganhar de presente dois meses de ginástica e mais dois meses de musculação. E as mensalistas do Estetic Line, mensalistas vão ganhar de presente também a bolsa, tá? Não perca mais tempo, tem um recadinho? Ah, domingo tem plantão agora no Estetic Line. Você pode ligar domingo também e se inscrever. Não perca essa, porque pra começar a se cuidar, tem que ter um incentivo. E aqui no Estetic Line você tem tudo isso.